Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer se encontrou agora pela manhã no Palácio do Planalto com o secretário do Conselho de Segurança da Federação da Rússia, Nikolai Patrushev. Quem tem mais detalhes ao vivo para a gente é a repórter Gabriela Noronha. Olá, Gabriela, boa tarde para você. Boa tarde, Thaís, boa tarde a todos. É isso mesmo, a comitiva russa foi recebida aqui no Palácio do Planalto pelo presidente Michel Temer e pelo ministro-chefe do GSI, general Sérgio Etchegóin. Depois, essa comitiva seguiu para uma reunião aqui no Palácio, onde estão sendo discutidos temas como paz e segurança internacional, cooperação em segurança na Copa da Rússia, combate ao terrorismo, além de assuntos de interesse do BRICS, grupo de países emergentes no qual a Rússia e o Brasil fazem parte. Além do ministro Etchegóin, também participam da reunião neste momento o ministro da Justiça e Segurança Pública, Torquato Jardim, o chefe de Estado-Maior do Exército Brasileiro, general Fernando Azevedo, o diretor-geral do Departamento de Polícia Federal, o delegado Fernando Queiroz, além do diretor-geral adjunto da BIM, Agência Brasileira de Inteligência, Frank Márcio de Oliveira. Volto com você no estúdio, Thaísa. Muito obrigada, Gabi, pelas suas informações. O aplicativo Cinefácil está ajudando trabalhadores a encontrarem vagas de forma mais rápida e de acordo com o perfil desejado. Desde que foi lançado há seis meses, mais de 4 mil brasileiros foram contratados com a ajuda do aplicativo. De acordo com o Ministério do Trabalho, São Paulo se destaca com quase 1.350 vagas preenchidas. Além de consultar as vagas, é possível também agendar a entrevista de emprego pelo Cinefácil. O aplicativo funciona em qualquer celular com sistema operacional Android ou iOS e é de graça. Mais informações estão disponíveis na página do Ministério do Trabalho na internet. O secretário nacional de juventude, Assis Filho, foi o entrevistado de hoje do programa Por Dentro do Governo, aqui da NBR. Ele lembrou que o programa Identidade Jovem vai beneficiar quase 16 milhões de jovens em todo o Brasil e destacou que quase meio milhão já estão sendo atendidos. Através do programa ID Jovem, nós temos a garantia de acesso à meia entrada para jovens de baixa renda no Brasil e também a transportes interestaduais gratuitos e com desconto. Em um ano de atividades e de execução desse valioso programa, já são quase meio milhão de jovens atendidos diretamente pela Identidade Jovem. É uma política pública nova e inovadora que se estende por todo o país através da caravana do ID Jovem. Aquelas famílias que estão no Cade Único e que já têm algum problema social, se no seu conjunto familiar tiver algum jovem nessa faixa etária de 15 a 29 anos, ele tem direito à identidade jovem. E é muito fácil você ter acesso a esse documento que o governo está levando nas suas mãos. O secretário nacional de juventude, Assis Filho, também falou sobre o desafio de criar políticas públicas para 51 milhões de jovens. O Brasil é um dos 10 países mais populosos do mundo no que tange à juventude. E nós vivemos no momento o que o IBGE classifica de bônus demográfico da juventude. Nós nunca tivemos tantos jovens na nossa história e jamais teremos como temos atualmente. Trabalhar com 51 milhões de jovens é um desafio enorme e, para isso, o governo lançou o pacote de ações chamado Brasil Mais Jovem, que reúne uma política de transversalidade, onde todas as iniciativas, projetos, ações, elas estão reunidas nesse pacote e visam aproximá-las dos municípios, dos estados, para que essas ações que acontecem, não só na Secretaria Nacional de Juventude, mas em todos os ministérios, são 13 ministérios que têm políticas sociais para a juventude e que têm trabalhado de forma a alcançar esses 51 milhões de jovens que moram no Brasil. Aumento na expectativa de vida do brasileiro e queda na mortalidade infantil. Os dados são do IBGE. Os brasileiros estão vivendo mais e as crianças têm mais chances de ir além dos 5 anos de idade. A tábua da mortalidade, que traz as expectativas de vida do brasileiro e dados sobre mortalidade infantil, mostra que quem nasceu no Brasil em 2016 tem expectativa de viver em média até os 75 anos, 9 meses e 7 dias. 3 meses e 11 dias a mais do que quem nasceu em 2015. Esses dois fatores, a diminuição da mortalidade e a diminuição da fecundidade, têm feito com que a população envelheça. Cada vez as pessoas estão chegando em idades mais avançadas. A expectativa de vida dos homens aumentou de 71,9 anos em 2015 para 72,2 anos em 2016. Já a expectativa de vida das mulheres pulou de 79,1 para 79,4 anos. Outro dado revelado pelo IBGE mostra que a mortalidade infantil caiu de 16,1 por mil em 2015 para 15,5 por mil em 2016. Em 1940, a chance de uma criança com idade entre 1 e 4 anos de morrer era de 30,9%, mais que o dobro do que foi observado em 2016. Entre os estados brasileiros, tem mais chance de viver mais quem mora em Santa Catarina. E a menor expectativa de vida está no Maranhão. Já uma pessoa que completou 65 anos em 2016 teria chance de viver mais 20 anos se morasse no Espírito Santo. Por outro lado, se essa mesma pessoa que completou 65 anos em 2016 morasse em Rondônia, teria chance de viver mais cerca de 16 anos. As informações da tábua de mortalidade são usadas como um dos parâmetros para determinar o fator previdenciário, o cálculo usado na hora que o trabalhador da iniciativa privada pede a aposentadoria. Junto a dados que mostram o menor número de nascimentos, a previsão é de um país no futuro com mais idosos e menos gente no mercado de trabalho. Cada vez mais pessoas estão chegando no topo da pirâmide etária, que até então eram poucas pessoas que chegavam no topo a partir de 60, 65 anos, em função dos altos níveis de mortalidade. Com essa diminuição da mortalidade generalizada, todos os grupos sendo beneficiados, então cada vez mais o nosso topo da pirâmide vai ser maior. Então essa massa de aposentados, a tendência é que ela vá aumentando ao longo do tempo. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal.